É fundamental a existência desses meios, porque são eles que garantem o acesso à liberdade de expressão, à informação, que é um direito humano fundamental. E é por isso que eu, deputada federal, cidadã, que luto pela demonstração dos meios de comunicação, apoio a campanha do Opera Mundo, que é um site muito importante, que cobre uma grande extensão do planeta, que possa realmente manter as suas atividades, expandir as suas atividades e cumprir o papel social que vem cumprindo ao longo do tempo da existência desse canal. É, seria muito importante que o maior número de pessoas viessem se aliar a essa campanha, inclusive se filiando a esse meio de comunicação, como um aporte numa sociedade onde os meios de comunicação são monopolizados, são concentrados na mão de pouquíssimos. Então é preciso prestigiar, fortalecer e colaborar no funcionamento pleno desses meios. Eu, Luísa Lundina, apoio a campanha Opera Mundo.